Olá, damos início agora a mais um TC Empresas. Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Barra e hoje a gente tem como convidado o CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júlia. Wilson, muito obrigada pela participação aqui. É um prazer estar com vocês. Bom dia. Bom dia. Bom, para a gente começar, eu queria entrar numa questão que afeta todo mundo hoje, que é a crise do coronavírus. Como que a crise impactou, está impactando a Eletrobras? O que vocês têm feito para mitigar os riscos dessa crise? Bom, eu acho que o setor elétrico como um todo foi afetado pela crise do Covid com uma redução de consumo. Ela foi no primeiro mês em torno de 12%, chegou a 14%, e agora está se recuperando. isso afeta o setor de diversas maneiras, entre os agentes de geração, transmissão e distribuição. Principalmente os agentes de distribuição, que são os arrecadadores desse recurso, e os geradores e transmissores são, teoricamente, são credores da atividade pelos distribuidores. Isso vai se resolver, o setor elétrico tem uma certa experiência em relação a isso, porque lá atrás, quando a gente teve o racionamento, foi gerada uma alternativa que, de alguma maneira, torna mais comportados, vamos chamar assim, os aumentos do equilíbrio econômico-financeiro. Se faz, então, financiamento de longo prazo, de tal maneira que você possa, por exemplo, um caso como esse, uma redução de consumo da ordem de 14%, significaria, potencialmente, se você pedisse uma revisão extraordinária de tarifas, ou um aumento que poderia subir de 14% a 20%. O que se faz, um caso como esse, foi o que a gente aprendeu no racionamento, depois, na crise etnológica, é criar uma conta com direitos de ativos regulatórios, porque esses aumentos são devidos, mas você pode fazê-los no tempo. Então, o que se faz é criar um financiamento em torno de cinco anos, para que um aumento, por exemplo, de 20%, se reduza a quatro em um ano só e permaneça vigente por cinco anos. É mais ou menos isso que se faz. A gente sente, desde o início da crise, um comportamento bastante prudente dos agentes do setor elétrico, em particular das distribuidoras, à espera, naturalmente, dessa solução. Essa solução foi declarada logo no começo da pandemia, por um interno de uma medida provisória, criando a chamada conta COVID. Essa conta está sendo regulamentada agora em trabalhos com a ANEL. Houve já uma reunião na semana passada, terá uma semana que vem, onde a gente deve concluir esse processo. E acho que se restabelece a perspectiva, eu diria assim, de liquidez e de adimplência na cadeia do setor elétrico de geração, transmissão e distribuição. Esse é o efeito econômico que uma crise como essa traz, eu coloquei ele em primeiro lugar por conta da atividade de vocês. Por óbvio, o desafio que se tem em uma crise como essa, dado que nós estamos falando de um serviço essencial, que é a área de geração, transmissão e distribuição, é de você manter o sistema funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós na Eletrobras tivemos um grande trabalho em cima disso, mas, graças a Deus, em função de um ponto de providência que nós tomamos nos últimos anos, uma reestruturação da companhia, em planos de sistemas de TI, de extensão de IRP, bastante sofisticados. isso nos permitiu colocar a companhia, hoje a Eletrobras são 12.600 empregados, nós temos mais ou menos 65% desse quadro que foi colocado em teletrabalho em menos de uma semana. Nós estamos com 25% das pessoas indo diretamente nas instalações, nós temos 399 ativos de geração, transmissão e centros de operação. A operação está absolutamente perfeita, os níveis de disponibilidade, confiabilidade semelhantes àqueles que a gente tinha, até melhores do que a gente tinha antes da crise. E nós estamos performando adequadamente, também nos serviços corporativos, vamos chamar assim, emissão de balanços, ITRs, nós ainda somos dos Estados Unidos, então temos registro de 20R, etc., tudo isso feito tempestivamente, nós estamos completamente adimplentes com cada um desses compromissos financeiros. Então, eu diria assim, a crise permitiu a gente operar de uma forma diferente, por óbvio que existem aprendizados desse processo, e nós agora, neste momento, já estamos vivendo aqui a perspectiva da adução de protocolos de retomada das atividades presenciais. Essa questão da conta Covid, que o senhor comentou, está dentro do pacote de socorro ao setor, você acha que isso está prestes a sair, então? Eu acho que sim, eu acho que é. Talvez seja o único setor da infraestrutura que, pelas experiências passadas, tem uma solução que é bastante adequada, que é no sentido de você mitigar potenciais aumentos de tarifa por pedidos de revisão extraordinária de tarifa, por reequilíbrio econômico-financeiro. Então, essa solução já foi adotada duas vezes, essa será a terceira, e eu entendo que houve um conjunto de discussões ao longo desse mês aqui, entre o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia e a ANEL, e nós estamos na fase final agora, na próxima reunião da ANEL, e eu acredito que a gente já tenha aí a confirmação das condições para acesso dos distribuidores a essa conta Covid. Então, eu acredito bastante nisso. O ministro Paulo Guedes, da Economia, voltou a falar esse mês sobre o programa de privatização, incluindo a Eletrobras. Parecia que isso tinha ficado em segundo plano por conta da crise do coronavírus. Como que andam as discussões nesse sentido? O senhor vê uma possibilidade de sair essa privatização esse ano? Eu vejo, é claro que sim. Eu entendo que o caso da privatização da Eletrobras, como de outras, são processos que têm que ser aprovados ou autorizados pelo Congresso Nacional. Nós já vimos em discussões, o presidente da República mandou um projeto de lei em novembro do ano passado, a gente tinha começado as discussões, já vimos com algumas na Câmara, e íamos iniciar em fevereiro ou março exatamente as discussões com o Senado. Isso acabou ficando comprometido por conta do tema do isolamento social, das quarentenas, etc. Nós suspendemos e, obviamente, o Congresso acabou tendo uma agenda muito focada no socorro às pessoas, à saúde, enfim, todas as medidas que foram e estão sendo, inclusive, até hoje tratadas aqui no Congresso Nacional. Por óbvio, no momento em que esses processos foram conclusos, a gente já está numa fase bastante adiantada dessas discussões, várias medidas provisórias já aprovadas, convertidas em lei, a agenda do Congresso terá que ser uma agenda de, eu diria assim, de tratar do depois da crise. E um tema que emerge da crise para todos nós brasileiros é um aumento extraordinário da dívida pública, que terá que ser enfrentada. É óbvio que a gente sempre, eu tenho convicção de que é a prioridade da equipe econômica, que a gente não faça isso pela via de aumento de impostos. Então, é necessário que você tenha providências no sentido da redução da dívida por ingresso de recursos. É aí que se situa a privatização da Eletrobras. Ela já vinha sendo discutida, eu acho que ela é recolocada na agenda do Congresso e, se tendo essa aprovação, o processo escolhido, dentre as alternativas que existem no PND, é um processo por aumento de capital com diluição do controlador. Então, a gente faria um aumento de capital para adquirir condições diferenciadas em relação a algumas concessões que nós renovamos em 2012. Então, se faz esse aumento de capital, uma parte dos recursos vai para a própria União, enfrenta essa dívida pública. Para além disso, a União é a maior acionista da Eletrobras, embora ela fique com menos de 50%, mas ela terá ações valorizadas pela própria privatização, a criação de uma corporação e também com esse recurso ela poderá fazer frente à redução da dívida pública pós-pandemia. Eu entendo que, não só o caso da Eletrobras, mas os demais privatizações serão, certamente, instrumentos utilizados pelas instâncias de poder público, federal, estadual e mesmo municipal para o enfrentamento do aumento da dívida pública e cada um desses entes da federação incorporou, fruto, infelizmente, dos impactos da Covid. Então, não é só a Eletrobras, você já tem notícia de várias intenções de privatização, próprias empresas de energia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já existe um processo em curso para a venda das atividades de distribuição e de geração e transmissão da CE ou da C3E, como às vezes ela é conhecida, mas acredito que outras farão a mesma coisa e é um momento adequado para se fazer. Mas já tem uma agenda para esse tema? Eu acho que a agenda, o governo está com, eu acho que o ministro Guedes é o porta-voz disso, já iniciando, junto com o Salim, com o Salim Matar, que é o secretário de desestatização, uma agenda com o Congresso, Câmara e Senado para recolocar esses projetos em discussão nessas casas, até considerando que você não terá mais aquelas férias legislativas, e possivelmente hoje, aparentemente, já há uma discussão no sentido da prorrogação, da postergação das eleições de outubro para novembro, etc. Então, o que cria um espaço grande de tempo para que o Congresso possa debater esses temas que serão da maior importância no enfrentamento do pós-Govid no que diz respeito à dívida pública. Passada essa crise, como o senhor vê a configuração do setor elétrico? Olha, como eu falei, como o setor já tem uma solução que, de alguma maneira, preserva os consumidores e preserva especialmente o modelo setorial, do seu ponto de vista da liquidez, eu entendo que o setor elétrico deve sair fortalecido desse processo. Primeiro porque nós estamos falando de uma crise, eu já várias vezes fui perguntado sobre esses potenciais impactos. É importante sacar o seguinte, no racionamento você teve, por exemplo, o setor elétrico era o causador do racionamento. E o racionamento foi de longo prazo, na época foram nove, dez meses de racionamento. Naquela época, as pessoas, as empresas, precisavam criar meios de reduzir o seu consumo fortemente, porque não havia energia. Então, houve um impacto residual que foi a redução do consumo por um longo tempo pós-racionamento. Nós estamos falando de uma crise que afetou na largada, como eu falei, no pico, 14% da redução de consumo, já é menos hoje, as atividades econômicas estão voltando. Então, não há um processo nem longo e nem profundo como for o racionamento para redução de consumo. Então, eu vejo isso como uma forma positiva porque a gente tem uma agenda de retomada, de perspectivas do ponto de vista do consulto do setor como um todo. A segunda coisa é de que nós temos ainda na área de infraestrutura do setor elétrico um conjunto de obras para serem feitas importantes para o setor. Eu me refiro principalmente às obras de transmissão que estão interligando fortemente o Brasil, que é um país de dimensão continental. Existem também várias, eu diria assim, vários ativos do setor planal de transmissão a mais de 35 bilhões de reais em ativos que devem ser substituídos por ceder a vida útil desses ativos. Então, tudo isso vai ajudar no processo de retomada um conjunto de obras importante para o país para aumentar sua competitividade e principalmente para gerar emprego e renda nesse processo de reconstrução. Eu acho importante destacar também que se você lembrar que o racionamento foi em 2001, 2002, nós tivemos também naquela ocasião um conjunto de obras de geração termoelétrica emergenciais que foram feitas até para que a gente pudesse dominar o processo de racionamento e essas concessões também estão terminando agora. São obras de geração às vezes com combustíveis não adequados, óleo diesel, por exemplo, e você terá a substituição disso. Então, eu acho que há uma agenda na área de energia importante para ser retomada pós-pandemia capaz de melhorar a nossa competitividade e diminuir preço, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, na substituição dessas termoelétricas e certamente colocar o setor de energia numa condição melhor do que ele já vinha antes da crise. A empresa passou por uma grande transformação nesses últimos quatro anos desde que o senhor assumiu o comando da empresa. Em função de uma política de corte de custos e ganho de eficiência da empresa, a gente viu uma forte desalavancagem, o quadro de funcionários da Eletrobras é o de 26 mil para cerca de 13 mil funcionários. Hoje, como resultado disso, a gente viu uma forte valorização das ações nesse período de mais de 80%. Qual a transformação que o senhor ainda vê na Eletrobras? A gente ainda está com... Esse processo está em curso, mas não está concluso. Primeiro, a gente está com 12.600 pessoas e devemos chegar a 12.000 no final do ano, 12.100 mais ou menos. Então, ainda há um processo de redução do quadro. Segundo, a gente, no processo de desalavancagem, nós utilizamos muito a redução de ativos, por exemplo, privatizamos todas as distribuidoras, não estamos mais nesse segmento, vendemos sete. Nós vendemos também, tínhamos uma agenda e ainda temos de redução do número de SPS. A companhia tinha 178 SPS, tem hoje 132 e nós devemos terminar o ano com 62. E ainda no ano que vem, chegar a 52, que é o nosso target em termos de participação. Nós tivemos até nesse ano aqui, processos, uma fusão da CGTE com a Eletro Sul e também tivemos aqui uma incorporação da Amazona GT como uma subsidiária da Eletronorte, também no sentido de racionalizar a nossa estrutura societária. Essa Amazona GT será incorporada brevemente pela própria Eletronorte, onde ela participa. Então, nós ainda temos muita coisa no sentido desta redução. A parte boa é que, especialmente nas SPS que estavam em construção e eram ativos importantes, por exemplo, as obras do Rio Madeira, Santo Antônio e Girald, nós concluímos. As obras do Rio Telespires, a própria usina Telespires, Sinop, São Manuel, todas concluímos também. A termoelétrica de Manaus, Mauá 3, concluímos também. E concluímos, finalmente, no ano passado, a usina de Belo Monte, que era o maior empreendimento em curso. Então, nosso desafio agora é criar uma agenda para que a companhia sendo privatizada possa crescer. Ela está investindo hoje em torno de R$ 4 bilhões. A principal obra que ela está envolvida é exatamente a retomada da usina de Angra 3, um ativo que foi reprecificado do ponto de vista de tarifa que nos interessa fortemente, não só a Eletrobras, mas especialmente aos brasileiros, porque é uma usina no centro de carga de São Paulo, Rio e Minas. Então, ela tem uma localização geoelétrica importante para o sistema. Então, é uma perspectiva nossa. Nós estamos ainda também envolvidos com uma usina termoelétrica chamada Santa Cruz, que nós estamos fazendo um ciclo combinado para ela ser mais eficiente e ainda mais competitivo. Estamos trabalhando também em uma obra importante que é a linha de transmissão Manaus-Rua Vista. Então, temos vários projetos que nós estamos envolvidos e que podem ser aumentados à medida que a companhia quando privatizada adquire uma capacidade financeira de crescimento e pelo menos triplicar esse volume que a gente está investindo hoje. Eu acho que a agenda da companhia é continuar sendo mais eficiente. Dois, tem uma capacidade de alavancagem que permita ela voltar a crescer. Ela perdeu muita participação relativa, só para ficar claro, há 15 anos atrás a companhia tinha 65% da transmissão brasileira, hoje ela tem menos de 45%. Ela chegou a ter também o próximo quase de 50% na área de geração, hoje ela tem 30%. Então, é óbvio que o Brasil se internacionalizou no sentido de ter um processo internacionalizado, no sentido da... Nós temos leilões semestrais, praticamente, de geração, transmissão, nós conseguimos atrair vários agentes econômicos nacionais e internacionais, e isso era natural que a Eletrobras perdesse essa relevância. Mas agora, eu diria assim, tendo resolvido os temas de eficiência, os temas de disciplina financeira, alavancagem, ela tem uma condição de competir, voltar a competir com esses agentes que hoje disputam o mercado num processo de crescimento pela via de leilão, pela via de consolidação de participações. Então, eu acho que esse é o caminho da Eletrobras do futuro. Agora, primeiro de julho, o senhor completa quatro anos na empresa. Qual o filme que passa pela sua cabeça? E o que que te fez assumir o comando da Eletrobras lá atrás, em meio a tantas dificuldades? O que o senhor vê como missão ainda? Bom, eu estou há 40 anos no setor de energia. Eu trabalhei 18 anos na CESP, faz 18 na CPFL também com o presidente e agora, na verdade, eu completo no dia 22 de julho. 22? Os quatro anos. Bom, o filme que passa é uma felicidade. Eu vim aqui, convite na época do presidente da República, pela minha experiência no setor privado e mesmo no setor público, na CESP, para recuperar uma companhia que estava numa situação muito delicada. A Eletrobras, é importante dizer, se você for pegar no Brasil, as empresas que entram em recuperação judicial entram quando o indicador de dívida líquida sobre a geração de caixa, EBITDA, ultrapassa cinco, seis vezes. Nós tínhamos 8,8 vezes. A Eletrobras era gravíssima. Se não fosse uma empresa do governo, possivelmente teria entrado em recuperação judicial e talvez até falência. Então, acho que hoje houve uma compreensão da companhia, do próprio governo, apoiando o processo de reestruturação, que é um processo duro. Se você reduzir ao menos da metade do seu quadro pessoal, você vender toda a sua atividade de distribuição, privatizar, a retomada do tema privatização ocorreu conosco nos últimos dois, três anos. Vender ativos, não é? Uma empresa que só cresceu construindo ativos, nunca tinha vendido, não sabia o que era isso. Então, você ter vencido ao longo desses três anos, três para quatro anos dessa situação e hoje ter uma empresa saudável, eficiente, com capacidade de investimento, é uma coisa ótima. Eu fico muito feliz em ter colaborado dessa maneira porque já tinha uma carreira consolidada na época e fui me dedicar realmente, acho que é uma contribuição para os brasileiros no momento que as têm, devem servir. Então, é o que eu tenho procurado fazer junto com outras pessoas, porque não é só o presidente. Aqui é um trabalho de uma equipe muito grande, gente da casa, gente que a gente trouxe de fora. é um trabalho coletivo que produziu esse bom efeito, é um bom exemplo para o Brasil. E se puder ir além no sentido da privatização pela corporação brasileira, é o que hoje certamente me motiva a continuar nessa batalha, em que pese eu entendo que neste momento aqui nós estamos focados em concluir um conjunto de ativos que são importantes para o Brasil e ter essa opção. Eu acho que talvez se a gente via o tema da privatização no passado como uma opção, em função do tema do déficit público aumentado, eu diria assim, é uma certeza. Nós precisamos realmente atrair capitais do Brasil para mobilizar emprego e renda para as pessoas e enfrentar de uma forma definitiva essa crise que a gente está passando. Atualmente, a Eletrobras tem 26% da receita oriunda de recebíveis de Tucuruí e RBSE, que acabam em 2024. Mesmo com toda essa reestruturação, a geração de caixa da empresa pode cair por conta disso. Quais medidas preventivas estão sendo adotadas? Bom, primeiro, se você der a olhar, o RBSE é uma receita de indenização. Eu não coloquei, mas se você pegar na nossa apresentação do primeiro ITR, você vai ver um conjunto de obras de transmissão já na linha do que você falava no início. Eu não coloquei com clareza, mas nós temos várias obras aprovadas, mais de 2 bilhões de reais em obras aprovadas que nós estamos em curso aqui e que vão adicionar uma receita substantiva também a companhia na casa de 300 milhões de reais por ano. Além disso, tem desses quase 35 bilhões de reais de ativos com excesso de vida útil, mais da metade deles são da própria Eletrobras. Então, também temos aqui, no momento que a gente tiver a capacidade financeira mais robusta, certamente, esse é um próximo passo. Como eu havia colocado, se você for pegar Angra 3, e nós estamos comprometidos com isso, com o investimento relevante nos próximos anos, com certeza substitui essas duas perdas, vamos chamar assim, no mesmo nível. Então, a companhia tem hoje elementos de alternativas de investimento que vão fazer essa recuperação. O tema da RBSE vai até meados do segundo semestre de 2024, assim como o tema de Itucruí. E em Itucruí nós aguardamos atualmente as condições que vão ser oferecidas para a renovação dessa concessão. A Eletrobras também tem o direito de renová-la, embora seja por cotas, mas é algo que a companhia já se manifestou, o interesse também de continuar. se ela se tornar mais eficiente, ela pode ter também uma operação rentável. Hoje o governo discute bastante o tema das cotas, que é exatamente o equid story de uma capitalização da Eletrobras é a troca do modelo de cotas que foi utilizado em 2012 na renovação das concessões pelo modelo de produção independente. Essa é uma outra coisa importante, porque a Eletrobras opera com déficit na operação de cotas e, operando na produção independente, ela poderá operar de uma forma eficiente e gerando margem. Então, também é um outro investimento importante que a companhia venha a fazer no futuro. E ele é importante para a Eletrobras, mas ele é muito importante para os consumidores. As pessoas, às vezes, não têm ideia do porquê que isso veio em discussão com o governo, porquê que essa alternativa está considerada. O setor elétrico brasileiro, que é basicamente concessões de geração, transmissão e distribuição, ele tem uma indexação que é a inflação. No caso dos contratos de geração e na área de transmissão e distribuição é a inflação menos um chamado fator X, que é uma redução potencial de tarifa pelo aumento de produtividade dessas atividades ao longo do tempo. Então, nós deveríamos ter os aumentos de tarifa no Brasil limitados à inflação até um pouquinho menos, como eu falei, considerados os efeitos de tarifas, de revisões periódicas na transmissão e na transmissão. No entanto, desde 2013, quando foi instituído o regime de cortes, a inflação brasileira foi de 37% e os aumentos de tarifa foram de 111%, ou três vezes mais. A diferença disso é exatamente o repasso do chamado risco hidrológico, que é em consequência do regime de cotas. As cotas, o operador, é um operador de OIM, empreendedor de serviço, mas o risco dessa operação é repassado imediatamente ao consumidor na forma das bandeiras tarifárias que você recebe todos os meses, que a ANEL emite todos os meses. Pois bem, se você mudar o regime de cotas para a produção independente, esse risco é assumido pelo operador de geração das hidrelétricas e não é repassado ao consumidor. Então, esta que é a grande vantagem, é trazer você de novo, eu entendo que no médio e longo prazo as tarifas de energia elétrica brasileiras, pela característica das fontes que nós estamos adicionando, eórica mais barata, solar mais barata, mesmo hidrelétricas e termoelétricas a gás mais baratas, a tendência dessa tarifa no futuro é de queda e pode ser ainda maior se você tiver essa mudança do chamado regime de cotas para o regime de produção independente via eletrobrás. Tucuruí, então, pode entrar no plano de privatização da Eletrobrás? Veja, a Eletrobrás tem o direito de em 2020, eu não sei o que o governo vai fazer, a concessão em 2024 reverte ao governo. É certo que se a Eletrobrás estiver privatizada, a ETA vai disputar essa concessão, porque ela tem um direito emergente que as pessoas também não conhecem, mas Tucuruí é uma usina que foi feita em duas etapas, em duas casas de força. A segunda casa de força foi entregue em 2004, portanto, quando chegar em 2024 ela não estará totalmente amortizada, então, existe um valor e uma indenização a ser feita a Eletrobrás, que já é um ativo importante se houver qualquer processo de disputa por essa concessão. Então, mas pode ser também, isso depende do governo, pode ser uma alternativa que eles queiram colocar agora na privatização. Esse assunto não está no projeto de lei. A gente está completando quatro meses da crise aqui no Brasil, como que foi colocar uma empresa de 13 mil funcionários hoje em home office? Olha, é inusitado, acho que não é para qualquer empresa. Eu até fiquei muito feliz assim, porque como nós, quando nós começamos a nossa atividade na Aratobras, nós tínhamos 17 controladas, eu me recordo na época que 12 tipos de sistemas de ERP. A companhia tinha muita dificuldade, inclusive, de fechar o balanço trimestral, levava 28 dias para o fechamento da OCO, praticamente em cima dos prazos legais para a emissão. Nós conseguimos, reduzimos, obviamente, o número de subsidiárias, de 17 passamos para 10, agora com as consolidações para 8, mas todas com o mesmo sistema. Agora nós temos uma instância única do SAC, uma posição mais moderna, uso desses sistemas de office de 365, etc. Então, a companhia teve muita capacidade de se mover muito rapidamente. Até me surpreendeu, sinceramente, em menos de uma semana, nós estávamos operando com 65% do quadro em home office. E todas, e isso nós estamos falando de março, se você lembrar, exatamente no momento que você está fazendo as suas reuniões de conselho para chamar assembleias, provar balanço, nós ainda temos registro no ING, nos Estados Unidos, nós não tivemos nenhum problema, graças a Deus. A companhia superou todo esse processo e superou muito bem. tem aprendizados. Eu acho que, para além da facilidade, isso foi surpreendente, eu acho que teve umas coisas que mostraram, a gente nem sabe, nós temos 399 ativos, nós estamos operando de 183. Nós já vimos no processo de automação, mas que neste momento aqui, o bem da... A gente tinha um objetivo que era fazer, nós somos 12.600 pessoas, se todo mundo saia na rua aqui, nós somos um agente de contágio. Então, o teletrabalho foi uma forma de conter o processo de contágio, seja protegendo os nossos empregados, seja também não contaminando os outros. Então, esse é o tema importante. Agora, é bem verdade que tem 2 mil, quase 3 mil pessoas que estão operando diariamente em algum lugar. Estão operando de 183 lugares, 399 instalações. isso foi possível por conta do nível de automação que a empresa já vinha provendo. É uma operação segura, nós ainda fizemos mudanças, protocolos muito rígidos de acesso à instalação e só acesso à instalação desses empregados qualificados. Nós temos um regime de anamnese com os telefones celulares, então, todo dia de manhã as pessoas que acessam fazem um autodiagnóstico pelo sistema que já nos permite monitorar com médicos, etc. Nós testamos a cada 14 dias todos os empregados acessantes das instalações. Então, quando você pega o nível de contágio ou o nível de letalidade que o Brasil tem ou as regiões do Brasil onde nós estamos, nós somos sempre melhores em todos os lugares do que isso. eu acho que é só uma demonstração que nós estamos funcionando, temos os protocolos como eu falei, são muito rígidos porque tem que ser rígido numa instalação de uso essencial. Eu não posso ter o risco disso. Os turnos que a gente tinha de seis e de oito horas foram todos passados para 12 horas para eu diminuir o número de trocas de turno, que é onde um grupo se encontra com o outro e faz a transferência. Então, todos esses cuidados a companhia teve e ela está se, teoricamente, está operando, como eu falei, com níveis de disponibilidade e confiabilidade semelhantes ou melhores do que a gente tinha antes da crise. Nós estamos operando um volume maior de energia porque a Eletrobras também, ao longo desse período, fruto de venda de ativos, etc., ela se transformou na empresa mais renovável e limpa brasileira. Tem 96% da instalação da capacidade instalada nossa, renovável e limpa, principalmente hidrelétricas, eólicos, solares, etc. Então, a companhia está conseguindo operar num nível realmente muito bom e agora já começa, como eu falei, na parte do sul, para você já estar mais controlado, a gente já começa a ter os protocolos de volta. Eu acho que, assim, tem um conjunto grande de aprendizados, mas o principal deles é esses sistemas de TI mais modernos, os processos de automação que a gente fez como algo que suportava um aumento de produtividade que permitiu a gente produzir um nível de empregado, eles, nesse momento aqui, te dão uma flexibilidade que, se não fossem eles, nós não teríamos. Para além de se tivesse uma situação financeira ruim, eu acho que a condição que a gente tem, a plataforma de TI, nuvem e sistemas que estão operando é que nos permitiu operar de forma muito segura nesse momento e poder, naturalmente, garantir aí o serviço essencial para a população. Bom, a gente está caminhando aqui para os finais da entrevista. Eu tenho mais duas perguntas para o senhor. A empresa hoje é muito diferente do que há quatro anos, a empresa é geradora de caixa, mas a gente está no momento em meio a essa crise ainda do coronavírus e também há um risco da privatização da Eletrobras não sair. Como que fica a política de dividendos? Há algum risco de mudança? E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o investidor minoritário? Olha, primeiro, a companhia é uma pagadora de dividendos no valor mínimo dos dividendos. A mínima obrigatória tem função da perspectiva de investimento e de equacionamento financeiro. Essa política não vai mudar. Nós vamos ter agora uma assembleia onde a gente vai estar discutindo isso já para a deliberação deste ano. A companhia tem um conjunto de... Então, a política continua sendo essa. Eu queria colocar do minoritário, acho muito importante falar de, talvez, um grande avanço que a companhia teve ao longo desse período, que é exatamente o fato da lei das estatais, a lei 13.303, e aquilo que afeta diretamente a governança das companhias. Então, se você for pegar a Eletrobras, e eu não tenho dúvida que as demais estatais estão no mesmo atuado, teve uma mudança importante dos conselhos de administração, dos conselhos fiscais, das diretorias das empresas. Então, é um trabalho muito forte de meritocracia, profissionalização. Nós temos avaliação de conselheiros independente para todos os conselhos da empresa. pautamos o nosso conselho de administração por essas avaliações anuais independentes que temos. Então, temos um processo importante de melhoria da qualidade do processo de decisão da empresa. se você for pegar pelo número de conselheiros, hoje nós somos 11, com representantes de minoritários ordinaristas, preferencialistas, há uma representação, o nível de independência da Eletrobras, ou seja, de 55%, é mais independente do que o caso pelo próprio governo, onde eu o incluo. Então, eu acho que isso é só um sinal da melhora. Eu acho que é fundamental você olhar no final do ano passado, nós fizemos uma capitalização de AFAQ que a União tinha colocado na companhia em 2016, no final de 2016, logo que eu entrei, porque é uma demanda que nós lideramos. Nós capitalizamos no ano passado, no final do ano, foi uma capitalização de 4 bilhões do AFAQ da União, onde eu tive mais 3 bilhões e 700 milionários. Por conta disso, o free float da companhia, ele aumentou de quase 37% para mais de 38%. Você chegou a falar um momento aqui de que a companhia teria se valorizado 80%. Quando nós entramos, o market capitalization da Eletrobras era de 9 bilhões. Nós chegamos a ter, antes da pandemia, a companhia passou de 60 bilhões de valor. Ela chegou a multiplicar uns 7 vezes o valor que ela tinha há quatro anos atrás. No começo de 2016, essa era referência à companhia. Mas um dado que eu acho que é importante para a pergunta que você fez dos minoritários é a correlação ao número de minoritários. Nós tínhamos, nesses 36% do free float, 20 mil investidores da companhia. Hoje nós temos mais de 60 mil investidores na empresa. Então, eu acho que isso está se consolidando e acho isso muito importante, e aí até fazendo referência ao que você havia colocado da importância da privatização, que é o seguinte, nesse momento da pandemia e os impactos que ela tem no mundo inteiro, o principal evento financeiro é o da queda da taxa de juros. Isso é generalizado em todos os países. isso torna mais difícil sempre você, por exemplo, atingir resultados atuariais, metas atuariais, fundos de pensão, etc. E todos eles tendo que se movimentar mais para a renda variável, ter uma parcela maior em renda variável conforme poder compensar a queda dos títulos, a rentabilidade dos títulos públicos. E aí é muito importante que você tenha ativos como o nosso, que pagam dividendos, mesmo com menos, em hiltos que são maiores do que as taxas de juros. E, obviamente, quando você pega concessões, concessionárias, tem contratos de longo prazo, isso fica ainda mais garantido. A infraestrutura, de uma forma geral, o setor elétrico em particular, são reconhecidos pagadores de dividendos estáveis em hiltos que são bastante razoáveis para fazer esse método com metas votoriais. E não é à toa que você tenha um acesso a uma cultura maior por esses ativos e acho que vai aumentar ainda mais pós-pandemia. Wilson, queria agradecer novamente e enormemente a sua entrevista. Muito obrigada por falar com a gente. Obrigado a você, Paula, é um prazer sempre estar com vocês e o que precisar estamos à disposição. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e ficamos por aqui. Até uma próxima.